Vamos falar sobre a partida de ontem, arbitragem, analisar o lance do pênalti não marcado, analisar a tabela de classificação da Série B, mesmo sem vencer na próxima rodada do Bahia pode subir para a primeira divisão, sexta é o dia da partida contra o Guarani e também vamos falar sobre convocação do Conselho Deliberativo para aprovação da Sociedade Anônima do Futebol para a mudança do estatuto. Isso e muito mais no vídeo de hoje, bora com a gente. Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um pontão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda demais, se inscreve, ative o sino, são três conteúdos diários, geralmente sete, doze e dezoito horas e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Tá na sua tela a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, com o empate diante da equipe do Vila Nova, o Bahia chegou aí aos seus cinquenta e oito pontos com dezesseis triunfos conquistados e um saldo de gol de treze. Mas, Barbaço, por que você tá falando esses detalhes? Porque isso vai ser determinante na próxima rodada. Próxima rodada vai ser, vai ter um duelo entre o quinto e o sexto colocado, né? Na verdade, entre o sexto e o quinto, que é a partida no estádio do Café Londrina versus Ituano, e o Sport joga dentro de casa contra o Operário. Esses três times são times que ainda podem nos alcançar na Série B, São Paulo Corrêa e Criciúma não mais, tá? O Bahia joga dentro de casa contra o Guarani, hoje tem quatro pontos à frente do quinto colocado, faltando seis em disputa. Ou seja, o Bahia pode subir na próxima rodada matematicamente até empatando e pode subir na próxima rodada perdendo em termos de busca por saldo de gols, né? Então, a tendência é que o Bahia consiga êxito na próxima rodada, porque se vencer não depende de mais ninguém. Essa é a minha preocupação? É. Mas, vamos torcer pra que dê tudo certo e na sexta a gente esteja celebrando, diante da equipe do Guarani, a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá bom? Bom, vamos torcer e não é nem momento de ficar projetando, fazendo conta disso e aquilo, porque se o Bahia vencer sobe e o foco tem que ser esse, vencer. Não existe outra opção pra essa partida. E teremos um desfalque importante pra esse jogo do cara que deu a pré-assistência pra esse gol de Davó na partida contra o Vila Nova. Daniel, ele levou novamente o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Bahia no duelo diante da equipe do Guarani. Aí na matéria do Bahia Notícias, falando que o técnico Andado Barroca tem um desfalque pra partida contra o Guarani. Ele não poderá contar com o meio a Daniel, que levou o terceiro cartão amarelo durante o confronto diante do Vila Nova, disputado neste sábado. E aí são duas ou três alternativas, né? Recoar a Goulart pra botar Davó ali de centroavante, simples, Goulart de meio campista no lugar de Daniel. Tem a opção de colocar Marco Antônio, que entrou até bem nessa última partida aí, né? E fez uma partida interessante em termos de vontade, de raça, de determinação, mas tem atuado pelo lado do campo, né? Aí ele entraria como um meio campista, né? E a outra opção seria botar três homens de marcação ali no meio campo, deixando o Mugni mais com essa responsabilidade de construir. Diz aí o que é que você prefere, o que é que você acha que deve acontecer sem Daniel nessa partida contra a equipe do Guarani, pra que a gente possa buscar esse triunfo que é essencial pra o nosso acesso à primeira divisão. Galera, vamos falar um pouco sobre a situação chata? Eu não gosto nem de focar nisso, porque o Bahia não ganhou do Vila Nova por conta da sua falta de competência. Isso tem que ficar claro antes de eu abordar esse tema da arbitragem. Se o Bahia consegue o resultado, se o Bahia faz a sua parte, se o Bahia consegue ser mais eficiente diante da equipe de Goiás, a gente não ia nem precisar estar debatendo isso aqui, né? Mas eu ia fazer questão de debater mesmo assim, porque pra mim foi bizarro. Não o pênalti em si, que eu filmei de uma visão privilegiada, mas a forma como se deu. Porque o árbitro marca o pênalti de maneira extremamente convicta, muito convicta. E aí entra em campo aquela regra do lance interpretativo. Se deve ser respeitada a decisão de campo ou se o Bahia deve ser acionado. Mas antes disso, vamos ver aqui a imagem de onde eu filmei. No momento exato em que a bola toca na mão do adversário. Presta atenção. É nessa hora aqui, esse frame mostra que o adversário toca na mão na bola. Acho que isso não é dúvida pra ninguém. Só que aí o que é dito é que é mão na bola, né? E aí não teria, de certa forma, ele, o adversário, a intenção de impedir a bola de passar. Porém, ele impede o prosseguimento da jogada e pra mim é bem simples nesse sentido. Mas para além disso, pra mim o principal aspecto é a forma como o árbitro marca esse pênalti. O árbitro marca o pênalti de maneira extremamente convicta. Ele aponta ali para a marca da Cal e apita firmemente. Na hora é pênalti, não tem o que questionar. E aí, na hora, ele viu o lance de frente. Ele viu que a bola bateu na mão do cara, da forma que bateu, no ângulo ali mais adequado pra isso. Ele percebe tudo e ele esquece simplesmente da regra. Ele esqueceu da regra. Sabe? A situação é essa. Ele esqueceu da regra. Então, se é um lance interpretativo, pra que ele foi acionado? Pra que ele foi acionado? Independente de ter sido ou não. Independente da intenção ou não. Independente de ter atrapalhado o prosseguimento da jogada ou não, que pra mim atrapalhou. Não é um lance interpretativo. Por que que o Vá tem que ser acionado? Sabe? Tem que respeitar a decisão de campo. Mas não, não respeitaram. E o Bahia acabou sendo, no meu ponto de vista, tá? Respeito a sua opinião, o Bahia acabou sendo prejudicado diante da equipe do Vila Dó. Ednaldo Rodrigues é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Se você tá surpreso, parabéns. Tá, galera, ontem, inclusive, antes do jogo, houve uma emissão de edital muito importante lá no site do Bahia. O conselho foi convocado, eu vou ler aqui pra vocês. Conselho convocado pra reunião no dia 3 de novembro. Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e na forma da resolução CD nº 01-2022, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 3 de novembro de 2022, com primeira convocação às 18h30 e segunda convocação às 19h, em formato híbrido, né, que é presencial e telapresencial. Sendo presencialmente na Itaipá, Varinã e Fonte Nova, localizado na Ladeira da Fonte das Pedras, sem número, Nazaré, Salvador Bahia. E telapresencialmente através da plataforma Google Meet e com link de acesso a ser encaminhado pela Secretaria deste Poder, por e-mail. Sendo permitido o acesso exclusivamente aos conselheiros que fizeram a referida opção nos termos do artigo 7º da suplicitada resolução. Com a seguinte pauta. Primeiro, aprovação da ata da reunião anterior. Segundo, deliberação sobre alterações no Estatuto do Esporte Clube do Bahia para fingir a adequação à Lei 14.193 de 2021, da Sociedade Anônima do Futebol e o que ocorreu. Gente, é bom que fique claro que essa reunião, essa convocação é para modificação estatutária para que possa ser aplicada a lei da SAF, a Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Ainda vai ter uma outra Assembleia Geral Extraordinária e essa vai aprovar a Sociedade Anônima do Futebol. E essa Assembleia Geral Extraordinária vai ser feita após análise do Conselho Deliberativo. Então, antes vai ter uma apresentação da Comissão Provisória de SAF e da Comissão Jurídica, para que tudo possa ser alinhado e o sócio possa posteriormente votar. Então, essa movimentação agora, essa reunião, essa convocação do Conselho é para mudança no Estatuto. E aí, depois, sim, vai ter essa aprovação ou não da Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Mas o que importa é que o Conselho foi convocado e o processo está caminhando. Dia 3 de novembro já deve tudo caminhar. Na outra semana deve ter essa mudança de maneira efetiva. A apresentação. E aí, lá para o final de novembro, no começo de dezembro, devemos ter a Assembleia Geral Extraordinária para a votação de aprovação ou não da Sociedade Anônima do Futebol. Esclarecida a situação? Espero que sim, tá? É isso, galera. Nosso próximo desafio diante do Guarani na próxima sexta-feira. É hora de chacoalhar a poeira, deixar o orgulho e a vaidade de lado. Toda a irritação também, que eu imagino que você tenha ficado, porque eu fiquei. E principalmente com aquela bola na trave de dar vó ali no final da partida, né? Bem que poderia ter entrado, bem que poderia ter sido gol. Mas é hora de chacoalhar a poeira, deixar tudo de lado e focar no jogo de sexta. Basta vencer para a gente conquistar o acesso. Então vamos novamente, assim como foi nesse último jogo, jogar junto, apoiar, incentivar, do começo até o fim, para que a gente possa buscar o triunfo diante da equipe do Guarani, que se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído da primeira divisão, tá? Vamos que vamos, com fé no pé. Abraço, galera. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe com o geral. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Vale do Nordeste. E você?